A coleção Geografia, uma leitura do mundo, de Sônia Castelar e Walter Maestro, chega com a proposta de mostrar ao aluno do Ensino Fundamental II que a geografia está presente no seu dia a dia e vai muito além da apresentação de nomes de rios, países e formas de relevo. Os conteúdos estão organizados de forma clássica. No sexto ano, estuda Geografia Geral. No sétimo ano, o assunto é Geografia do Brasil. O oitavo vai se aprofundar na Geografia da América. E o nono ano, na Geografia do Mundo. Os livros são divididos em três unidades. A cada tema, o ponto de partida é o conhecimento prévio dos alunos. A partir do que o aluno já sabe sobre o assunto, são propostas situações para a formulação das hipóteses e resolução dos problemas. Na sessão sobre este tema, questões levam à reflexão sobre o assunto tratado. Em Saiba Que, um texto apresenta curiosidades sobre o tema. A sessão pesquisa incentiva o aluno a extrapolar o conhecimento para fora da sala de aula e trazer o resultado para conversar com a classe. Vamos experimentar? Leva a teoria para a prática, com jogos, experiências e montagens. Em todos os capítulos, as informações são organizadas para facilitar o aprendizado, com glossário, sugestões de leitura, sínteses e atividades. Geografia, uma leitura do mundo para compreender seu espaço.